Fala galera da Zona Leste, deixa eu falar com o meu amigo aqui, seu Lúcio, seu Lúcio, como o senhor tá? Pô cara, qual que você tá mandando isso? Mandando pra onde o senhor quiser, vou mandar pro Mundial. Olha! Mundial esse ano vai? Vai! Então manda um salve pra galera aí. Sobe aí! Palmeiras já tem Mundial? Tem! O primeiro então tá aqui o seu Lúcio, um palmeirense consciente. Tem o que vai valer. O que vai valer, então manda um abraço aqui, o seu Lúcio aqui na Coab 2, geladeira. Isso aqui é um micro-ondas, ó, micro-ondas aqui do seu Lúcio, geladeira, geladeirinha aqui, ó, tá funcionando, olha aí, ó, congelador. Se o seu Lúcio conserta, beleza, seu Lúcio? Então é só chegar aqui, ó, pertinho aqui do Efraim, pertinho da Óticas Mime aqui. Seu Lúcio da Coab, o mestre das geladeiras. Não entra numa fria, chama o seu Lúcio. Boa, essa foi boa, não foi? Valeu, seu Lúcio. Obrigado aqui, ó, seu Lúcio. 557, Virginia Fern, 557. Seu Lúcio, geladeira. Geladeira, máquina de lavar, micro-ondas e? Industrial. Industrial. É só você vir aqui. 9, 8, 4, 3, 6, 3, 6, 3, 3. Valeu, é o seu Lúcio campeão. Só chegar que ele vai lá na sua casa, vai buscar aqui de carreta, carretona, beleza? Valeu, galera, seu Lúcio da geladeira Coab 2. Valeu, seu Lúcio. Com esse zóio bonitão aqui, ó. Quando eu crescer, eu quero ter um zóio assim, ó. Ou eu nascer de novo. Ou nós dois. E aí o